Pessoal, regressando ao canal para mais um vídeo aqui da série do BPC, BPC em números, BPC em dados, vou convidar desde logo quem não está inscrito no canal para se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos da série e outros vídeos publicados aqui no canal. Como a gente mencionou no primeiro vídeo aqui da série, o BPC é hoje a política pública com maior orçamento da União, ele é a terceira despesa primária do orçamento da União Federal, ficando apenas atrás dos benefícios previdenciários e da folha de pagamento do funcionalismo público, beneficiando mais de 4 milhões e 800 pessoas, entre idosos e pessoas com deficiência e tendo um gasto orçamentário anual de R$ 69 bilhões em relativo ao ano de 2020, o que equivale a aproximadamente 0,84% do PIB. Nesse vídeo de hoje a gente vai abordar as novas regras e os novos critérios trazidos aí ao BPC pela Lei 14.176 de julho de 2021. Essa Lei 14.176, a gente dissecou ela num vídeo aqui no canal lá na época, vamos deixar o card aqui, vai aparecer em algum local da tela aí o card desse vídeo que a gente fez, anotando algumas críticas à Lei 14.176, mas o fato é que a Lei 14.176 está aí e começa a produzir os seus efeitos. As duas grandes inovações da Lei 14.176 é estabelecer um aumento gradual do limite da renda per capita para a BPC e instituir, regulamentar o auxílio-inclusão. em relação a essa renda para a elegibilidade ao BPC, a lei introduz aí alguma possibilidade de aumento da renda para um público que se situe entre um quarto, com renda per capita entre um quarto do salário mínimo, que é a regra geral que continua vigente, e até meio salário mínimo. Então a nova lei modifica a LOAS 87.42, inserindo as condições para esse público entre um quarto e meio salário mínimo, criando também lá uma sessão específica para o auxílio-inclusão. As novas regras para esse público com a renda per capita entre um quarto e meio salário mínimo exigem o cumprimento de três critérios, de acordo com o público beneficiado. Para pessoas com deficiência, deve-se considerar o grau da deficiência, o primeiro requisito estabelecido. Para os idosos, deve-se considerar a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária. E já há uma grande crítica e uma polêmica, dizendo que essa previsão estaria afrontando previsões lá do estatuto do idoso. Em ambos os casos, aqui vem o critério mais controverso, deve-se levar em conta o comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos médicos, tratamentos de saúde, alimentos especiais, fraldas e medicamentos não disponibilizados pelo SUS, ou com serviços não prestados pelo SUS, o Serviço Único de Assistência Social, desde que necessários a preservação da saúde e da vida dessas pessoas beneficiárias. Então, o valor do orçamento familiar comprometido deve ser definido aí num ato regulamentar conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS, a partir de valores médios dos gastos realizados pelas famílias com essa finalidade. Então, a gente nota aí que estamos diante de um critério extremamente subjetivo, extremamente subjetivo, que depende de uma regulamentação ainda não existente. Nós estamos a menos de um mês da entrada em vigor dessa previsão legal da Lei 14.176. A Lei 87.42, a LOAS, ela estabelece no artigo 20, parágrafo 3º, que, observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput desse artigo, a pessoa com deficiência ou idosa com renda familiar per capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo. E aí, essa Lei 14.176, ela traz uma previsão nova e ela insere um parágrafo 11a no artigo 20, dizendo que o regulamento de que trata o parágrafo 11 desse artigo poderá ampliar o limite da renda mensal familiar per capita prevista no parágrafo 3º, que a gente acabou de ler, até meio salário mínimo, observado o disposto no artigo 20b dessa lei. O artigo 20b são exatamente aqueles três critérios que a gente mencionou, o grau da deficiência, a dependência de terceiro e o comprometimento do orçamento do núcleo familiar. Então, a gente vê que essa questão está num campo muito nebuloso, subjetivo, a gente ainda não sabe que tipo de comprometimento vai entrar nessa previsão, que tipo de gastos, que tipo de valores médios são esses com os gastos realizados. Então, ainda existe uma zona cinzenta para a gente esclarecer, a gente precisa ter conhecimento desse regulamento. Aqui vai um ponto especial, esse regulamento vai ser editado sem a participação das pessoas com deficiência. a gente está vivendo aí uma situação de conar de o nosso Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência com Atividades Suspensas, o que prejudica bastante a definição desses critérios e desses dados que são fundamentais para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista orçamentário, a gente precisa considerar, aí passando para aquele estudo da Instituição Fiscal Independente do Senado, a nota 50, que a gente referiu também no vídeo anterior, que fez um levantamento do impacto fiscal. A gente quer detalhar melhor esse impacto fiscal e esse levantamento da nota 50 do Instituto Fiscal Independente num próximo vídeo dessa série, mas nós vamos antecipar apenas um dado aqui, que esse relatório da Instituição Fiscal Independente está prevendo um impacto fiscal de 43 bilhões, com essas novas regras, ampliando o limite da renda per capita, 43 bilhões num curso de nove anos, até o ano 2030, portanto, essa estimativa. Mas é muito importante a gente deixar bem claro que esse impacto fiscal estimado de 43 bilhões, ele considera uma adesão nula ao auxílio-inclusão, ou seja, a gente sempre que tem mencionado o auxílio-inclusão, a gente tem dito que ele, além de uma política da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, ele tem esse ponto muito positivo de impacto fiscal, ele reduz pela metade o impacto fiscal do BPC. Então, cada auxílio-inclusão que a gente tiver deferido, nós estamos reduzindo pela metade os gastos com o BPC. Então, é muito importante esse dado, já para a gente anotar desde o início. No próximo vídeo, nós dissecaremos mais esse relatório da Instituição Fiscal Independente em relação ao impacto fiscal. Mas, então, esse impacto fiscal de 43 bilhões, eu já li algumas notícias a respeito desse impacto fiscal estimado, já vi alguns comentários aí do pessoal economicista, desse pessoal que quer ver tudo pelo viés econômico e desconsidera o viés humano e social. Tomem muito cuidado quando ouvirem falar desse impacto exorbitante de 43 bilhões em nove anos, é um número que pode assustar, mas ele não considera, ele considera uma adesão nula ao auxílio-inclusão, o que é praticamente impossível. A gente precisa considerar o contra-impacto do auxílio-inclusão nessa novidade, nessas novas regras trazidas pela Lei 14.176. E só para finalizar, com base nesse impacto, a Instituição Fiscal Independente está estimando que nesses nove anos a gente chegue lá em 2030 com o BPC tendo uma participação de 0,87% do PIB. O que a gente vê que é um crescimento praticamente insignificante, uma participação no PIB. Como a gente anotou no vídeo anterior, já agora em 2021, o BPC já está tendo uma presença no PIB de 0,83%, 0,84%. O que a gente anotou já no vídeo anterior, considerando que ele beneficia um público de praticamente 2,5% da população brasileira entre idosos e pessoas com deficiência, numa faixa de extrema miserabilidade? Então, se nós considerarmos esse público atingido e essa fatia do PIB comprometida com os valores do BPC, nós temos aí uma política pública com um alto ganho, uma alta eficácia na relação custo-benefício. Pessoal, feito, cumprido a missão aqui, trazendo um pouco dessas novas regras que começam a vigorar a partir de 2022, agora em janeiro. Se sair a regulamentação, a gente precisa que saia essa regulamentação, temos menos de um mês para sair essa portaria conjunta do Ministério da Cidadania e do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Mas esperamos que saia, esperamos que a regulamentação seja a contento para que esse aumento da renda per capita se torne uma realidade, uma inspiração antiga, uma inspiração antiga do nosso movimento. Essa renda per capita de um quarto do salário mínimo sempre foi o grande ponto negativo do BPC, da regulamentação do BPC na Loas e a gente espera que tenha uma evolução em relação a esse ponto. Foi uma satisfação ter estado com todos e todas aqui, pedir para quem chegou aqui e curtiu, deixe a sua curtida no vídeo. Quem não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho que vem mais vídeos sobre BPC aqui no canal e outros vídeos aí interessantes. Até a próxima, pessoal!